Oi pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e agora, sexta-feira, mais um fim de expediente, mais um relato pessoal aqui pra vocês sobre tudo que eu venho passando com o meu filho, com a minha família e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce. Gente, o diagnóstico precoce é fundamental para o desenvolvimento da criança com autismo, para o bom desenvolvimento, porque a partir do momento que a família descobre cedo, ali se tem a oportunidade de poder trabalhar melhor, até mesmo aproveitando a neuroplasticidade que a criança tem, pra poder assimilar melhor e ter também um bom desempenho ali com as terapias. Então, assim, eu recebi inúmeras mensagens, inúmeras as pessoas perguntando, Ah, mas pode diagnosticar antes dos três anos, né? Coisa que assim, isso aqui ficou lá pra trás, tá? Então, assim, hoje com certeza pode sim e deve, né? A partir do momento que a família já tenha ali desconfiança, é importante procurar o neuropediatra, pra poder investigar, pra saber todas as informações a respeito do que está acontecendo com o desenvolvimento, né? Do seu filho. Assim, eu falei pra vocês, né? O meu filho, hoje ele tem dois anos e seis meses, mas eu tiro o relatório, o diagnóstico, né? Dele com um ano e seis meses. Já tive o diagnóstico. Mas por quê? Já desde os nove meses, como eu falei aqui pra vocês, né? Num dos primeiros vídeos, nove meses, a partir dos nove meses, eu já comecei a perceber várias ações dele que não estavam de acordo com os marcos de desenvolvimento. Então, a partir do momento que a criança tem certa idade e o marco de desenvolvimento já está falando que ela precisa, né? Apresentar essas e essas e essas ações, a partir do momento que a criança a criança e a família, né? A criança não apresenta e a família percebe isso, é necessário já investigar, porque isso vai fazer toda a diferença, né? Pra esse tratamento. O diagnóstico, gente, precoce, ele pode melhorar muito, reduzir vários sintomas, melhorar ali a capacidade cognitiva da criança, habilidades e habilidades, assim, que vão ajudar na vida cotidiana também, potencializar capacidades da criança de poder interagir com o outro, interagir com a sociedade, interagir com seus pares, ou seja, o diagnóstico precoce, ele só vai ajudar. Infelizmente, e assim, e eu sei porque eu também senti isso, né? Nenhuma mãe, claro, não quer ter essa notícia, né? Que o filho tem ali alguma coisa, ou que o filho tem autismo. Mas, infelizmente, esta, digamos assim, fuga pode atrapalhar muito, tá bom? Mais pra frente. Então, assim, por isso que é essencial já se procurar desde cedo informações e também já investigar, tá bom? Então, se você tem essa possibilidade, já junto com a sua família, investigar tudo o que está acontecendo com esse desenvolvimento, né? Da criança. Então, assim, os tratamentos multidisciplinares, ou seja, psicomotricidade, terapia ocupacional, fono, né? Ali, psicólogo, psicopedagogo. Então, o tratamento multidisciplinar, ele vai ser fundamental para esse desenvolvimento positivo ali da criança. Então, assim, quando você, vamos supor que se espera muito pra se ter esse diagnóstico, muita coisa pode interferir lá na frente. Por exemplo, muitas das crianças com autismo, a gente sabe que tem seletividade alimentar. Então, a partir do momento que já se busca cedo isso, já se tem ali a oportunidade da família poder desenvolver melhor ali, apresentar ali texturas, né? Enfim, alimentos que vão ajudar ali, até mesmo na questão de saúde, né? Daquela criança. Então, assim, se falta determinado, vamos supor, vitamina ou alguma coisa dentro do organismo da criança, quando se passa muito tempo, né? Ou seja, a criança está passando por isso e ainda não se tem o diagnóstico, isso vai, sim, ser bem prejudicial lá no futuro. Então, assim, outro ponto. As crianças que andam nas pontas dos pés, porque também é um dos sintomas, né? Então, assim, se ficar muito tempo, demorar muito, isso pode acarretar em um problema motor futuramente também, né? Então, assim, o diagnóstico precoce, ele é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Dentro desse aspecto de tratamento do autismo. E por quê? Nós temos ali, sempre os doutores falam da questão da neuroplasticidade. Ou seja, né? Quanto mais cedo, né? Quanto menor a criança, ela tem o cérebro, né? Ele está ali mais suscetível, digamos assim, com outras palavras, no sentido de poder aproveitar bem, assimilando bem ali, fazer novas sinapses, né? Dentro do processo de tratamento, o tratamento adequado. Então, assim, quanto mais tarde esse tratamento começa, essa neuroplasticidade, essa capacidade que o cérebro tem, né? De poder ser, né? Mais mole, digamos assim, está com outras palavras, né? Mas essa capacidade de poder se adaptar quanto mais tarde, né? É pior. Então, por isso que a neuroplasticidade acompanhar bem e aproveitar esse momento, né? Do cérebro da criança, vai fazer também toda a diferença nesse tratamento, tá? Então, assim, é muito importante aproveitar os melhores anos dessa neuroplasticidade, até mesmo que é quando esse cérebro está no momento mais produtivo, tá? Mais produtivo e também ali de aprendizado, né? E adaptação às situações. Então, isso assim, gente, é um diferencial muito grande pra que a criança tenha ali, né? Um desenvolvimento favorável, tá? Então, assim, o tratamento precoce pode melhorar o desenvolvimento geral, de uma forma geral. Então, quanto mais, assim, eu sei que é difícil, mas nem todo mundo, claro, né? Está, é... Está, não... Não está, assim, preparado, claro, né? Nem todo mundo está preparado pra poder receber o diagnóstico, mas quanto mais cedo você investigar e mais cedo encarar também, né? Ali essa situação melhor pro seu filho. E isso eu digo porque quando eu coloquei o primeiro relato aqui no meu YouTube sobre, né, o diagnóstico do meu filho, eu recebi inúmeras mensagens, inúmeras mensagens de mães falando, olha, eu desconfio que o meu filho, né, tem alguma coisa porque ele está apresentando isso, isso, isso... Ou seja, eu vi, né, muitas mães naquela situação de poder já, né, identificar alguns sintomas, mas não procurar atrás até mesmo por esse receio, esse medo, porque também me relataram isso nas mensagens. E, assim, eu queria muito deixar muito claro aqui pra todas as famílias que estão, né, vendo esse vídeo, que esse diagnóstico precoce vai fazer total diferença até mesmo pra melhora desses sintomas. Então, se você está percebendo alguma coisa, tá, já corra atrás aí e o diagnóstico, né, o neuropediatra, tá bom, que vai ajudar aí nesta investigação e também com o diagnóstico. Gente, quando eu comecei também desde cedo, eu tive mais tempo até mesmo de me preparar, eu falo nesse sentido de ter qualificação pra ajudar melhor no tratamento do meu filho, porque ele faz as terapias, mas em casa, né, a gente estimula bastante. Então, assim, dentro dessa estimulação, né, tem ali vários pontos que vão somar, complementar com esse tratamento multidisciplinar que ele faz. Então, quando a gente tem isso, a gente estende isso pra nossa casa, pro nosso ambiente social, ambiente social da criança, a gente ajuda muito na generalização do aprendizado. porque o que acontece muito é que, às vezes, a criança autista, ela aprende, né, ela tem ali um determinado comportamento em um lugar. Em outro lugar, ela não apresenta, né, ali, muitas vezes, o ganho que ela teve, né, ou o comportamento. Então, quando você tem esse ganho, né, a gente já consegue já estender sempre na minha casa, estimulando, utilizando ali sempre em conjunto, né, utilizando essas técnicas, a estimulação e, claro, trabalhando em conjunto com os terapeutas. Pra isso, sim, ser uma complementação, tá? É por isso que não pode fazer cada um de o seu jeito, né? Isso também, né, claro que vai interferir bastante. Então, esse complemento a essa estimulação também vem fazendo bastante diferença, tá bom? No tratamento, desenvolvimento aqui do meu filho. Gente, eu queria saber até de vocês que estão aqui comigo, né, vendo aqui esse vídeo. Comente aqui no nosso vídeo, aqui nos comentários, tá bom? O que vocês estão fazendo e a partir de que ponto, né, vocês descobriram aí o autismo da criança de vocês. Coloque aqui até mesmo pra ajudar mais pessoas. Coloque também os detalhes, né, qual que é a idade do seu filho. Porque as postagens aqui, os comentários de vocês estão ajudando muito a minha audiência. Eu sempre venho recebendo, né, no Instagram, no direct, vários comentários a respeito, né, disso que as pessoas estão comentando. E os comentários estão ajudando também, né, aos pais neste processo, tá bom? De poder trabalhar com o seu filho e descobrir também, né, o autismo do seu filho. Então, comente aqui pra mim, tá bom? Semana que vem eu venho também com mais um assunto aqui pra vocês. E aí